A semana começou Comigo era só no vulca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro O mundo inteiro aos seus pés Com medo espetinho Com medo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor 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 Seu amor